O que foi que aconteceu? Quase desde o Rio ali, olha só, tô todo molhado. Edna, e estou aqui com o Nathana. PEDAÇO AFRICANO Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathana Elguambi do canal Pedaço Africano. Este que é o meu, que é o teu, que é o nosso pedaço africano. Então, pessoal, continuamos aqui com os nossos vídeos aqui em Piauí Teresina. E hoje afastei um pouco do centro da capital. Eu recebi muitos convites, mas nesse convite aí foi cair um convite especial, maravilhoso, que eu achei muito especial dessa pessoa aí. Então, pessoal, eu decidi vir aqui na casa dela para poder vir gravar alguns vídeos com ela. Vão conhecer quem é essa pessoa aí que eu tô falando dela. E fiquem bem atentos, hein? Aí quando me mandou a mensagem, eu vi lá. Ah, eu tenho um canal no YouTube e tal. Sou daqui mesmo do Piauí. Sendo que eu já tava quase aceitando o outro convite dos amigos aí. Mas aí acabei trocando para aceitar o convite dela, que vai aparecer aqui em breve e conversar com vocês. Ela foi lá, ficou no hotel durante horas e horas e horas e horas. Sendo que era bem cedo. Ela foi às seis. A gente combinou às sete e ela chegou já às seis horas. Então, vou apresentar ela aqui para vocês. Então, pessoal, tô aqui com ela, que é seguidora dos tempos. Ela e o marido seguem o nosso canal há um bom tempo. Vai se apresentar aqui e vai falar um pouquinho. Olá, gente. Meu nome é o Edna e estou aqui com o Nathanael porque a gente tava muito ansioso pra ver ele. Eu fui cedo procurar ele porque ele tinha me garantido que vinha pra minha casa e eu tava tão ansiosa. Comecei a chorar, preocupada se ele ia me responder mesmo, se ele ia estar aqui comigo. E agora eu tô aqui com ele na minha casa, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Eu não imaginava que eu ia encontrar ele e ele ia ser essa pessoa muito simpática. eu tô muito feliz demais, gente. Eu e minha família que estão agradecidas por ele estar aqui com a gente, né? Nesse momento tão especial. Obrigado muito. Ah, que isso! Eu tava me tremendo porque eu tinha mandado um monte de mensagem pra ele já, pra ele estar aqui comigo. E chegou esse dia, gente, eu nunca imaginei que eu ia estar com ele, que ele vem lá de Moçambique, gente, pra estar aqui no Piauí. E eu estar realizando o meu sonho de estar com ele. É um prazer enorme, gente. Muito obrigado de eu estar conseguindo realizar esse sonho de ele estar aqui comigo. Porque se não fossem vocês, ele não ia estar aqui comigo hoje, aqui no Piauí. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Qual é o teu nome? Apresenta teu nome, tua família. Gente, meu nome. Gente, meu nome é o Edna. Pessoal, ela vai se apresentar aqui. Tem um canal no YouTube. Então, depois dela se apresentar e deixar o canal dela, ela vai falar qual é o nome do canal. Aí vocês correm, 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 porque ela só tem 100 inscritos. Bora correr e pelo menos bater quanto? Vamos bater uns 5 mil inscritos aí pra ela e pra poder... Ela vai explicar o sonho que ela tem com o YouTube. Há quanto tempo ela tem no YouTube. Ela me contou antes mesmo de conhecer eu, antes de conhecer o Guto. Ela já tinha um canal no YouTube. Mas até agora tem 100 e tal vídeos lá. E a gente vai ter que recomeçar tudo aqui. Vai ter que recomeçar o jeito que ela grava, a forma que ela grava. Muitas coisas, eu vou dar muitas dicas nela pra começar aí a crescer um pouco aí no YouTube. Gente, meu nome é o Edna. Eu tenho um canal chamado O Edna Souza. E eu estou aqui muito agradecida pro Nathanael estar me apresentando pra vocês. E esse meu canal, gente, já tenho há 2 anos esse canal no YouTube. E parei um tempo. E agora eu estou começando de novo gravar vídeo. Só que quando ele chegou aqui, ele disse pra mim, Não, tá tudo errado. Vamos começar de novo. Vamos mostrar pros seus seguidores uma versão nova. Mostrar uma novidade melhor pro seu canal. E vamos investir mais no seu canal. E você poder mostrar outros conteúdos no seu canal. E eu estou muito feliz, gente. Eu, mas meu esposo, que se chama Leandro. Tenho duas filhas, que é Bianca e Luna. E nós estamos aqui recebendo o Nathanael com muito amor. Muito amor mesmo, gente. Nós estamos muito satisfeitos de estar aqui com a gente. Muito obrigado por vocês terem ajudado ele a chegar até aqui. Porque a gente, que estamos seguindo ele, assistindo os vídeos dele até o final, dando like. E é isso que a gente tem que fazer toda vez. Assistir os vídeos dele até o final, dar like. Compartilhar o vídeo dele. E, gente, não deixar de estar assistindo os vídeos, que é o importante, né? Então, qual é o teu sonho com o YouTube? O meu sonho com o YouTube, gente, é poder estar viajando também. Eu sonho muito viajar em outros lugares, conhecer outros locais, né? Que a gente, que começa com um canal, a gente quer construir algo maior, né? Conhecer pessoas. E eu gosto muito, gente, de fazer receitas, né? Eu gosto de fazer bolo, gosto de fazer muitas receitas. E também mostro um pouquinho disso no meu canal. Mostro receita, mostro eu viajando, mostro eu resolvendo alguma coisa, fazendo compra. E tudo isso, um pouquinho, lá no meu canal vai ter. Gente, muito obrigado. Estar aqui com vocês o Edna Souza para vocês, tá bom? E quais são as dificuldades que tem, tipo, para gravar os vídeos? Gente, a minha dificuldade maior é porque eu não tinha aparelho, né? Não tinha celular bom. Aí agora eu tô começando a investir devagarzinho, né? E também é porque eu tenho duas filhas pequenas. A minha filha é menorzinha, tem muitos problemas, né? Que eu tive uma gestação. Quem estiver acompanhando o meu canal vai ver que ela nasceu prematura. E eu tive uma perca, né? De outra criança. Então, foi muita dificuldade nesse ano todinho. De dois anos pra cá, né? Então, quem tá me acompanhando vai ver que eu falo sobre isso também no meu canal. E eu tá falando um pouco sobre mim também, né? Como meu dia a dia, sobre tudo que eu faço um pouco no meu canal tem. E há quanto tempo já vive por aqui em Piauí? Gente, eu nasci aqui no Piauí. Desde bebezinha eu estou aqui no Piauí. Nunca fui pra fora morar de vez, mas eu sempre viajei. Aí viajei pra São Paulo, Brasília, Fortaleza. Outros locais também eu sempre viajei, mas nunca fiquei de vez, né? Acompanha ele aí, dê uma forcinha. Bora tocar esse canal aí. E promete mesmo que vai gravar um monte de vídeo? Vou sim, gente. O Edna Souza. Então, o que tá preparando pra nós? O que é que vamos conhecer hoje? Não, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo pra receber o Nathanael. Porque ele merece, gente. Já fiz um bolo ali de milho. Eita! Um bolo de milho, já tô fazendo aqui. Um feijãozinho preto, né? Que a gente chama feijoada, né, gente? Mas hoje só é o feijão preto que não tá faltando as coisas de dentro. Mas vai ter... Então, bora. Aí tem a feijoada, vai ter uma costelinha, um arrozinho e uma macarronada, né? Que é a coisa mais gostosa do mundo. É, não tem nada mais melhor, não. Vamos lá mostrar pra vocês. Bora? Aí, pessoal. Vamos entrar aí na casa. Bom, já entramos aqui dentro da casa, né? Olha só. Então, lá temos o marido assistindo. Temos o filho. E a filha que acabou de voltar da escola. Tudo bem? Sim. E qual é o teu nome? Lara Bianca. Lara Bianca? Você é bonita, hein? E gosta de matemática, né? Você assiste eu? Você me assiste? Muito? Todos os dias. Aí sim. Assiste mais quem? O Guto. O Guto. Manda um abraço aqui pro Guto. Manda um abraço pro Guto. Abraço, Guto. Opa! Vai chegar. Olha só. A Bianca tá desenhado. O que é esse cara aí? Você. Eu? Ixi! Eu quero ver esse desenho quando acabar, viu? Viu, Bianca? Tá bom. Olha só, menina. Eu com essa idade não desenhava assim não, Bianca. Olha que talento, hein? Bom, agora vamos aqui na parte da cozinha. O que é que estamos a preparar aqui? Gente, nós estamos preparando aqui o feijãozinho preto, que aqui no Piauí nós gostamos muito. Eu sei que o feijão preto é lá do Rio de Janeiro, né, gente? Mas aqui no Piauí também a gente gosta muito do feijão preto. E agora eu vou mostrar aqui pra ele o meu tempero, pra ele dizer pra vocês se é bom ou se é ruim, né, gente? Bora! Mas ele vai experimentar tudo e vai dizer pra vocês. Aqui nós estamos fazendo o feijão, vou mostrar aqui pra vocês. O feijãozinho aí. Aí aqui tem a macarrão nada que eu fiz. Aqui. Macarrão nada. E aqui é o arrozinho. Parece bom, hein? Um arrozinho solto aí. É aqui, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a carne aqui, ó. Hum! Costelinha, gente. Aí sim, hein? E aqui o bolo. O bolo também? O bolo de sobremesa. Um bolo de milho, gente. Hum, tá cheirando bem esse negócio, viu? Eita! Esse bolo aí vocês vão gostar demais. Eu vou pra mostrar bem com os quilos aqui. É, faço tudo isso e mostro no meu canal, gente. Hum, que bom. O Guto fez o quê? Ele comprou duas... Como se chama mesmo? Ah, nós acabamos de chorar aqui. Aqui é o negocinho que faz bem. Queimou a bichinha dele, ó. Aí ele enterrou ele. Hum, hum. Hum, tô lembrando. Agora eu quero vos apresentar quem apresentou o meu canal a ela. Vocês vão ver aí desse lado daqui a pouco. O Leandro é que apresentou o meu canal a tua esposa, certo? Sim, a minha esposa. Hum, hum. Ah, eu tô muito feliz, né? Porque o Atanael veio aqui na minha casa. Hum, hum. Tô muito feliz em receber ele. É, agora a gente vai, né? Almoçar junto aqui. Hum, hum. Ele, minha esposa, minhas filhas. E tô muito feliz porque ele tá aqui com a gente. Não imaginava, né? Que o Atanael ia tá aqui. Hum, hum. Com a minha família hoje. E tô muito feliz. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço aqui por estar na vossa casa. Por conhecer a vossa família. E eu também tô feliz por apresentar a vossa família aqui. A todo o pessoal que me assiste. Muito obrigado. Finalmente o desenho saiu aqui. Agora eu quero explicar só aqui. Quem, quem, quem que tá aqui, Bianca? Que você, eu e a minha irmã. Oxe. Aqui. Cadê? Cadê você? Aqui. E tua irmã? Aqui. Ó. Eu, esse daqui. Que desenho maravilhoso. Tava pensando. Tava pensando? Quando voltou da escola? Ou antes? Já quando eu voltei da escola. Hum. Você gosta de desenhar? Você tira quanto nas provas? Tira quanto? Dez? Na prova eu tiro sete e cinco. Aí sim, né? Sim. Não, oito e sete. Eu tiro oito e sete. Oito e sete? Aí sim. Olha só. Ela fez esse desenho maravilhoso. Em alguns segundinhos. Quase eu sentei um pouquinho e ela já tinha finalizado. Bonito. Maravilhoso. Que bom. Continua aí desenhando, estudando, tá bom? É. Estudando muito. Quando eu falei que ele ia pra cá, quando foi que tu ficou? Fiquei feliz. Quando a mãe tu falou que eu via? Eu comecei o que, Bianca? Fiquei tão feliz. Eu fiquei como? Assim. Fiquei tão feliz. Aham. Chorando. Eita. Quem chorou? Tua mãe? Hum. Tá muito feliz, né? Que bom. Também tô muito feliz por conhecer vocês. Eu também tenho oito anos já. Oito anos já? Aí sim. Tá crescendo, né? Rápido. Eu quero ver como é que faz esses sucos aí. Bora ver. Primeiro. Gente, o maracujá, ela vende. Você sabe. Primeiro como é que funciona. Primeiro você vai comprar o maracujá. Eita. Depois você vai abrir ele. Olha a futura youtuber, gente. Aí você tira um negocinho de dentro. Aí você coloca na... Do coisa. Liquidificador no negócio ali. E depois você bate. Aí coloca aqui dentro. Aí depois vai coisando. Açúcar, né? Aí coloca açúcar. Aí depois de colocar aqui dentro de uma bacia, você coloca no rato, no coiso. E pronto. Bota na peneira, peneira e bota ali dentro pra tomar. Você sabe fazer? Já fez já? Não. Não? Só assim. Só tá vendo a mamãe fazendo. Eita. Que bom. Pois é, gente. Aí até a criança já sabe. Já. Suco de maracujá. Eu nem sabia que ela sabia fazer. Não sabia? Não. Foi surpresa pra mim. Fazendo o suco, ela aprendeu. Aí. Fiquei até feliz agora. É aí. Tá deixando a mamãe orgulhosa, viu? Vamos comer agora o almoço. Uhum. Depois vamos comer essa sobremesa, esse bolo aqui, ó, gente. Esse bolo aqui? Mamãe já fez, já? De? De quê? Milho. Milho. Você gosta? Botou só a calma, né? Vem aqui. Uhum. Oh, que bom. Fiz. Isso é o quê? De lembrança. É de lembrança? Então posso levar? Pode. Ó, vou levar aqui. E coloca o nome. É, coloca o nome. Não, não. Sabe, já escreveu os nomes? Vamos ver. Colocar o nome aqui. Bota o nome do teu, de baixo. Não, eu vou colocar o nome quem fez. Ah. Tem que colocar. Uhum. Ah, olha aí. Já sabe escrever, já? Hum, aí sim. Ó. Pronto. Obrigado pelo presente. De nada. Coisa boa, coisa linda demais. Inteligência, gente, dessa criança, hein? Vira aí. Ganhei o presente. Olha quem tá na tela aí. O sítio tá na tela. Assistindo, né? O sítio tá na tela. O sítio tá na tela. O sítio tá na tela. Gosta muito de assistir. Gosta muito de assistir. Que bom. E aí? O quê? O sítio? O que é isso, caro? O sítio tá na tela. Ah. Ah? É. Bom pessoal, chegou aqui a hora do almoço Vamos almoçar aqui, vamos conhecer um pouco Dessa cidade de Teresina Vamos conhecer aqui o bairro E vamos também num convite que recebemos Lá para andar de caiaque no Rio Vamos embora Gente, aqui é uma comida regional Daqui do Piauí Que a gente gosta muito Que é macarronada, arroz e feijão preto E uma costelinha que não pode faltar Todo mundo aqui do Piauí gosta muito de costelinha Aqui, macarronada Arroz Feijão Um suco de Maracujá Costelinha O suco de maracujá Olha quem gosta do suco de maracujá Bom minha gente Prato feito E aqui Vamos sentir o tempero Vamos sentir aqui o tempero da Wedna Tempero do brasileiro é bacana Nunca falha nada Tenho certeza Bom Feijoada Tá quente Bom também A carninha Aqui é raiz Maravilha Pessoal Agora chegamos no primeiro ponto Nosso turístico aqui E Quem vive por aqui É que vai explicar aí Pra vocês E aí gente E aí E aí gente Eu tô aqui de novo com vocês Com o Natanael E vou explicar pra vocês Sobre a história aqui do Do local aqui onde nós estamos Que é a Curva São Paulo Gente As Curvas São Paulo Ela foi inaugurada Tá com uns Doze anos Que ela foi inaugurada Ou um pouquinho a mais Eu não tenho certeza Do dia que foi inaugurada Só que tá com bastante tempo Que ela foi inaugurada Então eu trouxe o Natanael Eu tava explicando pra ele Que aqui é a Curva São Paulo Hoje em dia Ela está abandonada Pela Os governadores Né A sociedade aqui Eles não tem mais Nenhum recurso Do governo Pra tá Levantando de novo A Curva São Paulo A Curva São Paulo Ela É um banuário Que as pessoas Vinha pra cá Se divertir Teve muita banda Na inauguração É Tinha As bandas Vinha pra cá De fora Vinha pra cá cantar E as pessoas Vinha pra se divertir E teve muita gente Que Aqui as pessoas Que tem os seus quiosques Que vivem daqui Né E muita gente Abandonaram os quiosques Não estão mais Aqui dentro E Só vivem Dois, três, quatro Quiosques O máximo Em 2009 Teve uma enchente E essa enchente Alagou tudo aqui Foi A água Foi parar no teto Passou no Jornal Nacional É Veio muita televisão A água foi parar Lá Quais chegando Na pista Principal Lá de cima E aqui As pessoas andavam De canoa Barco Pra poder Resgatar O que tinha De pouco Que ficou Das pessoas Dos próprios Quiosques Das pessoas Que tinham Quiosques Ficou tudo lá dentro Não tinha como Pegar nada Porque a água Veio rápido E as pessoas Não teve como Recuperar seus bens E ficar aqui mesmo E hoje em dia As pessoas estão aqui Vivendo do pouquinho Vendendo um pouquinho Vamos entrar aqui Está tendo um arraiá Gente aqui As pessoas que estão Com o quiosque aqui Estão fazendo festa Botar arraiá Vendendo sua mercadoria E eu trouxe o Nathanael Para conhecer aqui Um pouco desse Desse quiosque Que tem aqui E o Nathanael Vem conhecer Vocês estão vendo O pouco que tem aqui Então pessoal Aqui temos Algumas baraquinhas Que vendem frutas Olha só Algumas frutas Aqui Então disse Que era um lugar Super movimentado Como ela explicou Ali O lugar está bem Bonitinho Olha aí Essas fitinhas Coisa mais linda Olha aí Então pessoal Esse é um ponto turístico Que muitas pessoas Não conhecem Mas é bem relaxador Bem aconchegante E estamos aqui Com uma senhora Que também tem uma Baraquinha por aqui Neste lugar maravilhoso E vai explicar Como é que é O turismo por aqui Olá Como está? Olá Tudo bem? Qual é o nome da senhora? Janaína Olá senhora Janaína Pode explicar para nós O que exatamente É a Curva São Paulo O que tem aqui Neste lugar? A Curva São Paulo É um balneário Que hoje está Meio que abandonado Pelo poder público Mas alguns Permissionários ainda Tentam a sua Sobrevivência Aqui dentro E eu sou uma Dessa Permissionária Que ainda ficou aqui E hoje o ambiente Tem poucos Quiosques funcionando Mas ainda tem É bem atrativo A nossa barraca O nosso ponte A barraca do Gilmar E estamos abertos Todos os dias Esperando pela população Opa Muito obrigado E o que é O cargo-chefe daqui? O nosso cargo-chefe aqui É o caranguejo Nós trabalhamos muito Com frutos do mar Temos o caranguejo Temos o peixe Temos lagosta Temos ostra Caldo sururu É só coisa boa Bem típico de praia Muito obrigado Por conceder Essa entrevista Vamos continuar Onde é que é A braca da senhora? Essa Como essa aqui Essa aqui linda Olha aí Aqui é uma foto Essa é bonitinha Olha só o lugar Esse daqui Isso aqui é O que é isso aqui? Cachaça bananinha É uma cachaça doce Eita Cachaça bananinha? Isso Ah tá bom Tipo o fabrico É daqui do Piauí? É Ela é Olha só pessoal Bananinha E aqui tipo É só Sobre bebidas Aqui Isso aqui Só a parte de drink E lá é sobre comida Isso Tá bom Então vamos explorar Tudo de conhecer aí Obrigado Então pessoal O lugar fica aqui Na porta Para quem chegar E querer visitar aqui É só escrever aí Curva do São Paulo Que você vai chegar até aqui Logo na porta Olha essas Essas coisas brilhantes aqui Muito lindo Essa é a parte da refeição E também tem um rio lá Vamos lá ver esse rio Então pessoal O lugar é bem na beira do rio Aqui tem algumas Tem alguns brinquedos Que as crianças Vêm aqui E se divertem também É um lugar super Natural Tal Cheio de árvores Coqueiros Como vocês estão a ver E eu amei Essas fitinhas aqui Olha só Olha só quem está chegando aqui Achou? Achei E aí Você estava onde menina? Foi ali Para procurar você Ah Nós estávamos aqui E aí Achou Então pessoal Aqui está deserto Eu não sei como Mas o pessoal Vem aqui Banhar e tal E esse rio É o mesmo Que passa Lá na cidade Lá no rio Troca-troca Então pessoal Para vocês Não estão vendo Mas bem ali Tem um rio Que é o mesmo Que vai ligar Lá naquele rio Lá Do lugar Onde eu fui Lá no troca-troca E aqui também Tem mais Restaurantes Olha só Bora? Aê Nesse momento Fazendo uma trilha Aqui para poder Ver o lago De perto Bora se aproximar Lá Então pessoal Esse daqui É o rio Olha aí Bom pessoal Agora vamos lá Para andar de caiaque Estamos aqui Procurando O tal lugar Que chama-se Floresta do Meio Ambiente E nós fomos Para lá No pote Cabana Mas no floresta Do Meio Ambiente É bem perto Daqui Agora Em breve Vamos chegar Todo pessoal Já está aqui Indo para lá A Uedna E também O marido As filhas Estão indo para lá Chegamos aqui Na delegacia Do Meio Ambiente E o amigo O amigo que acabamos De fazer aqui Que vai nos dirigir Por aqui É o senhor Maurício Adrenalina Então o senhor Maurício Adrenalina Aqui Que é o Coordenador das Atividades Radicals Então vai nos Levar para conhecer Um pouco da história Conhecer um pouco Das coisas Daqui Do Piauí Através de um passeio Que é realizado aqui Você tem Meio que um Cartão postal De tudo que tem No Piauí Aqui é o Centro de Informações Turísticas Do Piauí E aí você vai conhecer Coisas únicas Que só aqui Em Teresina Tem No mundo todo Só tem aqui No mundo todo Só tem aqui Vamos ver O que é Que tem aqui Simbora Bom Já estou aqui Preparando Os caiaques Eu nunca fui Desse negócio Não Já estou Preparando Os caiaques E aí minha gente Colocando Meu capacete Aqui Meu golete Aqui Para a gente Começar A arrochar Esses negócios E olha só Já tiraram Tudo aqui Tudo Remos E tudo Só falta a gente Partir daqui Daqui a pouco A gente já sai daqui Sem colete Sem colete Uhum Olha a cara Dele Já queria chorar Eu fiquei Assim com medo Eita E aí menina Pena que vocês Não vão Mas a gente Já volta Tá bom Não chora Tá bom É Esse bolo Aqui de Milho É muito bom Gente Olha aquele bolo Que vocês viram Ali Aquela vez Caprichou Ficou fraca Ficou fraca Com licença Luma E pra cá Vem Paz E vem Pra cá Simbora Simbora Negócio é pesado Foi demais Agora que começa A aventura Aqui é um passeio Verdadeiramente de inclusão Que todo mundo pode participar E a ideia nossa Realmente Que todo mundo venha E consiga fazer atividade Consiga ter as sensações Que a gente tem aqui Qualquer pessoa pode ter Desde Um problema de mobilidade Até crianças De todas as idades Tem uma mãe que vem amamentar Aqui no passeio de caiaque Pra você ter uma ideia O filho dela chorava muito E ele veio amamentar Aqui no rio E o que aconteceu Ele se calou Eita Também só curte Curtindo a brisa Sei lá O que ele sente Qual é a conexão Que ele não sente aqui Que a gente não vê As conexões invisíveis E ele vai Amamenta e tudo Qual é o dia da semana Que tem Esse projeto Todo dia Tem passeio de caiaque aqui O nome desse projeto Aqui é Teresina a bordo Aí gente Teresina a bordo Então todo dia acontece O passeio Você agenda Por agendamento Você agenda a hora Que você quer E o dia que você quer Mas a gente dá preferência Passeio no começo Da manhã Ou no final da tarde Por conta do sol Teresina não é para amadores É Aí Parabéns E olha quem ganhou Um passeio Olha quem ganhou Um passeio E aí Você vai vendo o passeio? Teresina não é para amadores Com certeza Vai vir? Eu olhei errado Não Tem que vir Arasai Mandar foto para mim Tá bom? É Aqui como é que é? Já inicia aqui mesmo Aqui já é a aula teórica Aham Então você Vai sentar Com as pernas Para cá Ok E encostado lá No assento Vamos lá Da melhor forma Que você puder Pode botar a garrafinha ali Naquele depósito Ali no meio Aqui Ali no meio Isso Aí vai se acomodando Aí como pode Ai ai Não vai Não vai esse negócio não? Vai não Senta para cá Para frente Aham Bota os pés Aqui na frente Deixa o chinelo Depois tu pega A chinelo é o mais fácil É Deveria ter sentado Mais para cá Logo É Dá a mão aí Senta para cá Para cá Para cá Isso Pronto A coisa vai aqui Uhul Seu remo Aham O que é que é importante? Vai pegar Punho cerrado Né? O que é que é importante? Que a pá Esteja para a mão Dos dois lados Na mesma distância Assim? Não Ao contrário Pega punho cerrado Uhum Umzinho assim Então daqui Para a mão Tem que ser igual Do outro lado também Girar Ah Para remar Você vai Colocar na frente O remo Para toda E arrastar para trás Para trás Do outro lado Do mesmo jeito Isso para ir para frente Eu quero dobrar Eu remo só do lado Aí já passa a ser Só fazer isso? Aí já passa a ser intuitivo Então agora a nossa prática Vai lá Nathaniel Uma Duas Isso para ir para frente Lembra que não é força É uma técnica Então agora você vai remar Só desse lado aqui Mais uma vez Desse lado Tem que obedecer o mestre Assim Ele está indo O negócio aqui Só desse lado de cá Isso Aí agora dos dois lados Assim Isso Rema mais baixo Só vai se molhar Se tu levantar muito o remo Então mantém ele baixinho Ah Baixinho Bota pá para arrastar Lembra que ele tem que arrastar a água Muito bom Aí agora eu vou mandar outra pessoa Eu queria ir Nathaniel Qual foi tua primeira impressão aí Dessa aventura diferente? Eu acho que vai ser bom Eu acho que o negócio é muito interessante Porque você se sente Como se você estivesse a dirigir A você mesmo Olha só Você escolhe onde é que você quer ir Embarcando Pá Embarquei Aí Deixa eu dar uma volta Deixa eu dar uma volta aí Não É aqui Olha só Fácil A vida deveria ser assim também Fácil Com certeza Pra trás Pra trás Pra trás vai Vai É só botar de trás pra frente Agora é a hora Dela Simbora Tá com medinho Nada de medo Nada de medo não Essa eu quero ver Lembrar pessoal Que além da gente só andar Ele vai explicar um pouco Sobre a história Sobre ele Tem muito conhecimento Até porque É um professor Sobre isso tudo E conhece Um pouco sobre o meio ambiente Tá bom pessoal Então Vamos nessa aula Essa time não vai Já estamos indo Já Professor Vamos ao outro lado do rio agora É time Ó Bora Bom pessoal A gente vai conhecer o Manaicente Agora Simbora Pra observar É um rio É A cidade que tem Suas peculiaridades Né Que esse aqui É o único rio Que passa na capital Ou a única capital No mundo Que tem mata ciliar Nas duas margens Né Ele é muito lindo Então você observa a mata Dos dois lados do rio Ali vai nosso amigo De Moçambique E lá frente É onde nós vamos Essa é uma das nascentes Daqui do nosso rio Do rio Poti Né Olha só O profissional não molha Não está tudo molhado aqui A cidade dessa capital Teresinha No Piauí A gente tem Essa nascente Que é uma das maiores Né Que vertem mais água Mas temos outras nascentes também Outras nascentes Outras nascentes Isso aqui É o que mantém o rio É o que mantém o rio Ah Essa nascente É a que mantém Esse curso de água Sempre fluindo A água sempre limpinha Né Na medida do possível Não é que tem isso Não Com essa pureza Com esse formato Aqui dentro da capital Né Esse rio ainda é um rio desconhecido Dos próprios terezinenses Infelizmente Ah é? Infelizmente Caraca Vamos subir agora Bora Vamos subir pra onde? Pra lá? É Bora Vai E aí já cansou? Não Só doeu o braço Um pouquinho E essas pedras Como é que vieram parar aqui? Tipo jogaram São aterros Uma parte de aterro Para organizar a cidade Exato Estruturar as avenidas E a outra é Do próprio rio mesmo Que tem muita rocha aqui Estamos entrando agora Na área da floresta fóssil Onde tem muita rocha Uma barreira De rochas Com muitos fósseis A gente vai observar isso lá Floresta Fossilizada de Teresina Floresta fóssil de Teresina De rocha 20 15 16 Co blood F 건 D Luca Eu vou Toledo T Duas A Duas Vasco Tuong Boa Vem aqui ó, aqui ó, você mandou lá de lá, então tu vai lá para os espinhos, aí é espinho, não pega. Vamos descer aqui nessa ilha, para descer, visual muito lindo, bem de frente mesmo, então pessoal desembarcarmos aqui depois de muita remada, nós estávamos lá naqueles prédios, passamos, vimos nascentes, e agora paramos aqui nessa pequena, nessa pequena ilha aqui. Ó, peixão, tá preso, tá, vai tirar, quero ver, bora tirar aí, bora tirar esse peixão aí, é grandão velho, bora tirar ele primeiro. É, velho lá eu quero mostrar um negócio que ele está fazendo lá, está pescando na garafa, como assim na garafa? Bora ver. E aí, meu velho, já pegou quanto peixe aí? Hã? Cadê? Eita! Aí sim! Está pegando muito peixe, hein? Opa, graças a Deus. Graças a Deus, e como é que você pega esses peixes na garrafa? É a garrafia. Sério? É sério, amigo. São atraídos por quê? Por cuscuz? Não, é com farinha. Com farinha? É, com farinha. Eita, o senhor hoje vai sentir muito frio, entrou na água com roupa, tudo. Tudo. Eita. É assim mesmo, filho. E aí, para comer, para vender? Não, só é para a gente comer, aí que eu vou fazer a fareada, certo, no Maranhão. Aí a gente leva para fritar, para a gente comer com a farinha de pulva. Aham. Com a farinha de pulva, ó. A gente está olhando a farinha, a gente, ó. E? Isso aí. Isso aí. Boa pescada aí para o senhor. Obrigado. Uhum. E aí? O que está achando? Deixa eu te mostrar aqui um negócio aqui bom aqui. Tu sabe o que é isso aqui? Filma aqui. Aqui. O que é? Me diz se tu conhece essa prata aqui. Eu acho que tem a moçambique, mas talvez a gente não usa. Cheira aí. Não usa? É. Isso aqui é um remédio que serve para tanta coisa, tu nem imagina. Impressão, diabetes. Mas é? Para acalmar, serve para desintoxicar. Então, vou levar aí tudo. Se é para acalmar, vou levar aí tudo. Deve ser para desintoxicar, sentir o cheiro. Aham. A água pula um pouquinho. Cheiroso demais. Vamos ali conhecer a pola. Aí, acalma. Quase o mesmo volume, né? Explica aí esse negócio. Isso aqui é uma pedra normal, uma rocha normal. E aqui é um fóssil. Fóssil. Cheio de minerais aderidos aí, né? Então, já é o dobro do peso dessa daqui, mesmo tendo o mesmo volume, né? Percebeste? Você falou que é uma casca, é uma pedra. É uma casca de uma árvore. Ah, é? Uhum. Então, aqui tem muitas, ó. Muitas. Aqui a gente está no lugar onde tem mais concentração desse tipo de material, tipo de mineral, né? Uhum. Uma árvore fossilizada em posição de crescimento. O que diferencia a nossa floresta fóssil em relação às outras do mundo é justamente essa especificidade. Aqui nós temos árvores plantadas no chão ainda, como se estivessem há 280 milhões de anos atrás. Então, a gente está na mesma posição, no mesmo lugar. Então, isso aqui é uma árvore. Uma árvore. Isso aqui é uma árvore. O que já foi, que foi uma árvore, né? Uhum. Ou já não é mais. Aí ficou petrificada, essa é a palavra. Aqui os anéis de vida da árvore. Uhum. A gente observa. Toda árvore não tem aqueles anéis que formam, né? Olha aqui, ó. Quando o inverno é grande, o inverno é bom, né? E olha como está aqui. Aqui era uma casca. Aqui a árvore era aqui, ele era aqui. Quebrou, né? Fragmentou. É isso que acontece nas outras florestas. Bacana esse conhecimento. Esse material que penetrou nessas árvores, fossilizando-as, é o mesmo material que os homens das cavernas lá da Serra da Capivara usavam para fazer as ferramentas. Uhum. É o mesmo material. Eu vi uns negócios desses no museu. No museu daqui, do Piauí. Então, pessoal, estamos aqui mostrando a história. Lá nos anos sei lá o quê. 280. 280? Antes de tudo. Eita. Olha o tamanho dessa caça. Aqui é uma caça, criado. Aqui são os anéis de vida, lá. Uhum. O que significa o anel de vida? O anel de vida é quando há... Quanto há o tempo, né? Há o clima. Quando choveu mais, choveu menos, mostra a atmosfera na época, né? Uhum. Então, quando é mais grosso, teve mais interferência, né? Teve mais chuva, mais água, né? A planta se alimentou melhor. Quando é mais curtinha é porque o período foi muito curto. Uhum. Então, aqui a gente tem grandes períodos. Mas essas árvores que depois petrificaram já não existem. Já não existem. E aí deixaram esse legado pra gente assistir aqui essa aula, né? É. Ali vai ter um museu de paleontologia, onde você vai ver a teoria das coisas. Uhum. De seu do Teoias. É. E aqui a gente vai descer pra ver logo tudo o que aconteceu e tocar na história, né? Uhum. Vai tocar na história. O couro, né? Eles quebravam. Quebravam essa pedra. Tocavam rocha na rocha e faziam as lâminas, né? De corte. Pontas de flecha. Uhum. Então, aqui vocês eram muito trabalhadores, inteligentes e espertos, né? É verdade. Pra viver num mundo como era o deles, né? Pra sobreviver. É. Esse aqui é um dos pontos. Esse aqui tem uma... É interessante porque ele tem cristais aderidos nele. Olha só esse brilho aqui. Tá filmando? Uhum. Olha brilhando aí. Caralho. Caralho. Olha, parece que ele é um bolo aqui. É. Brilhante, diamante. Não dá pra extrair esse negócio. A gente fica... Caralho. 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 Olha o bolo saindo daí dele. Tá brilhando. Ele disse que é diamante, gente. Gente, mãe, roula. Pode ir lá. E aí? Só vai ficar recarregando essa pedra aqui. Não fala que é diamante. Vai ficar recarregando esse tronco aqui, né? O tombou de outro lugar, veio rolando pra cá. É. Até aqui. Então, você imagina nas outras florestas como era, né? Como era. É. Quebravam. Você encontra fragmentos como esse aqui. Aqui não. Aqui você encontra árvores plantadas ainda. Então, você sabe exatamente onde era a floresta. Uhum. Era aqui. Meu Deus, que pedra linda, ué? É, muito redondinha, né? Aqui é um fóssil também. Pode ficar com ela? Não pode. Pode tirar nada. Olha a empresa. É. É linda, ué? Meu Deus, né? Ela é fofa. Tem uns troncos ali do outro lado também. Bota aqui. Me apaixonei por esse fóssil. É. O negócio com diamante aqui é que ficamos ricos nesse negócio. Sobre tudo que tem na natureza e aqui no Piauí também, né? As coisas que tem aqui no Piauí. Ele tá informando a gente, explicando também que a gente não pode vir levar as coisas aqui não, gente. Quem vem aqui... A vontade é grande. É, a vontade é grande, mas não podemos fazer isso. Muita coisa linda. Muita coisa linda aqui. Gente, eu tô impressa. E muitas das pessoas não conhecem esse lugar, né? Vivendo aqui mesmo no Piauí. Mas é, vivendo na capital Terezina mesmo. Vizinho a essa floresta. Não sabe nem que existe floresta fóssil. É um fato assim que decepciona a gente. Opa, pelo menos a gente vai aqui mostrar para as pessoas que são daqui de Terezina um pouco delas. Ou seja, né? De fora pra dentro aí mesmo. É, vai ter sim. É verdade. Para eles verem isso aqui. Então, olha isso aqui. Isso é uma floresta. Parece um... Para a pessoa que vê, parece um monte de pedra, né? É, é verdade. Mas, explica o começo. E aos poucos, quando a gente vai entrando e a gente vai apresentando os primeiros fósseis, você vai, sabe, ficando com... Já conseguindo decifrar o enigma, né? O que é pedra, o que é rocha, do que é fóssil. Daqui a pouco você mesmo está procurando e encontrando os fósseis, né? O interessante é isso. Isso aqui é uma aula a céu aberto, é um sítio paleontológico a céu aberto, que você tem esse acesso, essa acessibilidade, né? Tão pertinho. É, é verdade. Tão pertinho. Olha só. Será que eu vou conseguir identificar o que é um fóssil, o que é uma pedra? Vamos procurar. Esse aqui é um fóssil, é um... Isso aqui é um fóssil. Ela já quer ficar com essa pedra. Ainda mais a gente vai preso no aeroporto. O pessoal não pode levar quando vocês virem aqui. Olha só, que macia essa pedra, gente. Que macia. Coisas históricas. Não é só pedra simples, né? É um lugar protegido pelo governo daqui. Como você pode ver, não tem muita gente aqui. Só tem gente pescando e tal, mas... Não pode nem tocar nesses negócios. Ó, isso aqui, ó. A quantidade de mineral de ferro que tem. Aqui tá até vermelho. Parece ferro. Olha o som. Olha isso aí. Vocês devem ver esse negócio. Não é possível. Quando eu entrei aqui, eu pensei que... Caraca, esse cara só tá nos levando pra um monte de pedra. Afinal de contas, é uma história que vocês não têm noção. É pra levar pra igreja pra tocar uma. Ó. E olha só esse tronco aqui. Vocês sabem que uma árvore tem sempre uma partioca aqui, né? Então, esse não sei se é um galho ou um tronco, mas... Essa é a partioca, ó. Olha aí. São árvores petrificadas com o tempo. Essa pedra aqui absorveu o ferro. Olha. Olha o som. Senta o som. Caraca. Dá vontade de bater de novo. É o sino da graça. É pra você bater pra me filmar. Uhum. É esse bico aqui. É o quê? Olha o som. Som de ferro mesmo. Anoitecendo aqui, minha gente. Agora vamos... É... Um lugar aí que tá acontecendo a festa junina. Só vamos dar uma passada de lá. Pra ver o que, na verdade, tá acontecendo lá. Bom, pessoal. Tá escurecendo aqui. Antes que a gente perca o tempo, vamos deixar aqui o Instagram do nosso guia, né? O meu Instagram é Maurício Adrenalina. Uhum. Maurício Adrenalina. Uhum. E também tem o de trabalho da gente, que é mais amplo, né? É o ecoturismo Piauí. Maurício Adrenalina ou ecoturismo Piauí. Você vai ver tudo sobre ecoturismo, sobre as armadilhas, sobre a vivência com a natureza, sobre a educação ambiental. Então... Eu vi que você caça as cobras. Caça tudo. Olha só. Olha só como é que ele vestiu aqui. Já dá pra ver que ele é... Você vivenciar. ...aventireiro, é. Através da gente, você vai... Nós somos os seus olhos no meio do mato. No meio da natureza. Ah, que bacana. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe aí. Maurício Adrenalina. Muito obrigado por isso. Agora a gente vai voltar no escuro. Aí, gente. Estamos aqui se despedindo do nosso amigo aqui, que ajudou a gente aqui hoje no passeio. E o Nathanael vai se despedir aqui de vocês. E vai mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Quase até o rio ali. Olha só, tô todo molhado. Olha, gente. A situação desse homem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. É, tive que lavar a roupa. Presta atenção. Foi só uma brincadeirinha assim que não deu certo. Pois é. Vamos aí. Bom, pessoal. Já saindo daqui pra irmos. Já apreciar o que tá acontecendo ali na festa junina. Que é a casa da festa junina ali. Bom, pessoal. Chegamos aqui no São João. É só bagunça, pessoal. Muito barulho. Baraquinhas aqui vendendo algumas comidas típicas daqui, né? Lá fora a gente viu muitas baraquinhas que estão vendendo comidas típicas. Olha só. Aqui tem uma fila. Eu acho que deve ser... Devem vender alguma coisa bem tradicional. Eu quero saber o que é. Olha lá também. Tem outras brincadeiras que vocês estão vendo lá. Então, pessoal, essa fila que vocês estão a ver aqui é o pessoal que tá pescando ali. Desde que conseguem encaixar aí, eles ganham alguns presentinhos ali. Olha só a fila aí. Uma fila. Bom, pessoal. Vocês viram que o São João tá acontecendo aqui no Piauí também. Então, fica à espera do próximo vídeo que vai ser maravilhoso. A gente vai pra um lugar especial demais. Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. A rocha, o Buriti. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.